Olá, boa tarde pessoal É... fazer um vídeo aqui pra vocês rapidinho A gente acha que no sábado a gente vai descansar, né Lê? Acho que é o dia que mais correria que a gente tem aqui É... hoje foi dia de a gente ir na transportadora, buscarmos os vazinhos que chegaram né, quadradinho, que a gente tá mudando todos os vazinhos né, porque a gente trabalhava com esses redondinhos né, mas você perde muito espaço né, olha como fica a organização dele quadradinho fica bem mais bonito olha, redondo, né olha lá, você perde muito espaço na bancada com esses redondos agora com o quadradinho não, além de ficar muito mais bonitinho esteticamente, né você ganha espaço e aqui nós fomos também buscar o adubro 4148, né, que é que a gente vai pôr junto com o substrato aqui que é pra estimular a floração né, que nem a Eliana tá falando a nossa casca de arroz carbonizada e o nosso carolina sóia tá aqui, que né, que já tem caperlita, caturfa e a gente também vai acrescentar o carvão vegetal que agora vai sobrar pra Eliana triturar ele, né Eliana? é, a gente, o carvão né, a gente tritura mais ou menos desse tamanho, né, pra não atrapalhar a plantinha porque todos os nossos vasos tem carvão, né então é um tamanho ideal pra plantinha olha aí pessoal, o carvão a gente tritura dá uma olhada na mão da Eliana é dia de trabalho, né hoje é dia de trabalhar então é isso aí pessoal aqui na estufa não para, né pessoal, não sei como tá aí na região de vocês aí mas tá quente demais aqui demais e olha que a gente tá no inverno, né olha como que tão ficando essas mamilárias já com a nossa é o mini argila expandida, né pessoal olha aí como estão ficando bonitinhas essa ainda tá um sem a gente tem que pôr né o pessoal queria mostrar essa coisona linda aqui, ó olha como que tá ficando essa colônia da lopívia linda, né pessoal mas é isso aí a gente acha que no sábado vai descansar mas é dia de ralar mais ainda brigadão até o próximo vídeo pessoal curta aí, comenta né fala com a gente se vocês estão gostando do vídeo compartilha também aí me 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 Obrigado.